Música Esse é o seu canal PS Videoaulas Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, peço que faça agora Isso ajudará cada vez mais que o nosso canal cresça e possa oferecer um conteúdo diversificado e de qualidade a você A aula de hoje é sobre matemática financeira, o assunto é inflação acumulada, é a nossa aula de número 4 da nossa sessão Enad É uma questão 18 que caiu no Enad de 2009 para os cursos de tecnologia e gestão financeira Um investidor aplicou 5 mil em ações da Petrobras Qual é o saldo da aplicação após valorizações mensais sucessivas de 4% e 3%? Vejam que a questão é bem simples, ela é bem direta E o que é que você tem que ter em mente? Que você vai ter que acumular essa inflação Vamos à solução Primeiro você tem que saber que o valor presente, ele é 5 mil A primeira taxa 4% ao mês E a segunda 3% Se você não soubesse dessa fórmula, eu vou dar uma segunda solução Mas a fórmula para esse caso é essa daí 1 mais i1 vezes 1 mais i2 Etc, que eu poderia ter mais termos Menos 1 No caso, juros é igual ao capital que eu tenho Vezes esse cofator que vai ser produzido aí Lembrando sempre que eu tenho que dividir por 100, certo? As taxas de juros E montante é igual ao capital mais os juros Eu vou ter 5.356 como resposta Vejam que questão simples Mas digamos que o aluno não lembra dessa fórmula Ele faria um pouquinho mais de conta Mas ele teria plenas condições de fazer Se ele soubesse fazer juros em cima de juros Vamos ver como se faz isso Um outro Um outro tipo de solução para o problema Primeiro mês Eu vou aplicar um juros 1 Que vai ser 5.000 Que é o capital que eu tenho Vezes 0,04 Que é do primeiro mês Dá 200 reais Depois eu vou pegar em cima de 4% Que é do segundo mês Que é do primeiro mês E jogar os 3% Que é do segundo mês Com isso eu vou fazer os juros Sobre os juros Finalmente para o segundo mês Eu vou ter 3,12% E não 3% J2 é igual a 5.000 Vezes 0,0312 Isso vai dar 156 Finalizando J é igual a J1 mais J2 Juros total Que dá 356 Somando com o capital Já que o montante é capital Mais os juros Dá 5.356 Vejam que de qualquer forma Você tinha condições De fazer esse problema É só ter conhecimento da matéria Era isso que eu tinha Para passar para vocês hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não esqueçam de compartilhar Com seus amigos E de registrar o seu like Até as próximas E aí E aí E aí E aí E aí E aí